Música Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Caxias vai atacando outra vez lá pela direita Vamos ler Trabalhando sempre com a perna canhota, caiu no gramado e a falta marcada A falta marcada em cima do habilidoso, canhoto, camisa 17 da equipe do Caxias Que entrou há pouco no jogo, foi a fim de muita bola na tarde Este domingo você acompanha como ele ia fugindo ali da marcação Nossa senhora Jogou longe ali os amigos da equipe do Juventude Administrando pra caro o time do Caxias 3 a 1 no Clássico Caju aqui no Centenário Bom jogo que você acompanha ao vivo Olha só o Caxias e o João Aguilar adiantado Superbadeiro a zona valia Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão Vencedor Deus das asas Faz teu voo Campeão Campeão Vencedor Essa fé que te faz imantiver Te mostra o teu valor Acredite E nenhum de nós Já nasceu Com jeito Pra super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói Punde a zaga do Caxias É parte de metade Bola pra lá e pra cá Desde agora do Caxias Tenta ganhar a velocidade Vai descendo aí o Wangler Tentou, arriscou de pé de esquerda E a defesa do Wangler Tá cheio de gás o Wangler Tentou a jogada pro meio Só pôr a falta Falou Assim pra três minutos Mas ele é o árbitro É o dono Do relógio É ele que manda Faz teu voo E o jogo pro Wangler Sempre sozinho Pela minha direita Foi pra bater Bateu Muito forte Olha aí o nosso O chute do Wangler A bola faz uma curva E olha o nosso O chute do Wangler A bola faz uma curva O chute do Wangler Te mostra o teu valor Quatro chutes do Wangler E pênis no final de jogo É muito sonante Aqui no estado de centenário Você pode quebrar Aqui no lado direito O Wangler Vai pra cima da marcação Vai levando na perna esquerda E garbou pra chutar Mateu Pegou Você pode ultrapassar E vencer Campeão Vencedor Deusas Faz teu voo Campeão Vencedor Vencedor Tocou um pouquinho mais adiante De novo o Wangler Encarou a marcação Recebeu no pé esquerdo Tem pé de três dedos Mas tem que saber Dá de três dedos Vem de mim, Tardes Vem o contra-ataque do Caxias Bola pelo lado direito Vai tentar evitar sair do Matheus Na verdade é o Wangler Ali próximo à linha lateral Vem pra cima da marcação Ainda ele Tentou dar uma costurada Chegaram três Ele teria deixado Um pouquinho mais atrás Levantar Foi bom A chegada é perigosa No time do Caxias Pintou o segundo Bola na direita Veio o Caxias O desfile O Wangler E recebe essa bola Pra ele ficar aqui pelo lado direito Tenta fazer a proteção Deixou curtinha pra Wangler Sofreu a falta Wangler Dominou Foi tocado no pé de apoio Fica sentindo ali O tornozelo direito Fazer o chute Mário Marcos No replay pra você Ele dominou E ele foi Tocado no pé Bola longa Na linha de Wangler Vai encarar a marcação De Leandro Leite No meio de dois Fugiu Tentou o toque Caiu Fica sentindo O árbitro diz que não houve nada Veja no replay Ele vai conduzindo E o jogador acaba atingindo A tíbia O jogador Wangler Veja, foi por trás o lance É, ele pegou a bola Mas pegou também o jogador do Caxias Na minha opinião Falta Falta Wangler Se movimenta Vai encarar a marcação Conseguiu o toque na frente Pra Caion Levou mal Muito mal Caion Wangler Insiste Fica com a bola E atingiu A defesa do Novo Amor Do Maurício Nós já tínhamos dito Que o Novo Amor Do no segundo tempo Tinha a produção ofensiva Suficiente Pra empatar o jogo E se o Caxias Fez um gol De muito bom acabamento Olha aí Vai levando Vai levando Vai levando Procurou o espaço Caiu na entrada Da área O jogo A partida Marquou o toque E vai ter o cartão Amaralho Do Clayton O jogador Que está fazendo Toda a diferença No Novo O Caxias Está trabalhando O jogador Está visado É Wangler E a bola Não chega no Mendes Há um problema De produção No meio campo Mendes e Juba Sofrem Está valendo Ali o jogador Wangler Está valendo Figo ganhando 1x0 Aí Wangler Colocou na marca Do Clayton A cabeça Botado Nesta quarta-feira O Caxias chegando Vacilou A zaga Wangler Bateu pro gol Eduardo Martins Wangler Tem todo o espaço Para a canota Faltou A marca de Jesus Existe em você O que você quer Será automaticamente O campeão gaúcho Da temporada 2012 Olha que deram a jogada Aí o chute de longe Wangler Bateu Soltou o Vitor Você possui O que sabe fazer Isso é mistério De Deus Com você Você é um espelho Que reflete a imagem E vai chegando O Caxias Vangler Para a canota Vangler bateu Você acompanha No replay Perna esquerda Vitor Foi lá no cantinho Não conseguiu Não conseguiu alcançar Aqui pelo lado esquerdo Vem o Caxias Vangler Para cima do Marquinhos É um baixinho Bom de bola Vira o doze Pega a canota Caiu no ganado Sofreu a falta do Marquinhos Veja só Como o Vangler Andava meio sonido Aí no jogo Mas tem muita habilidade Com a perna esquerda Ele é o Matheus Camisa 8 Vangler Bora fechada Caiu em Pedro No meu Vangler 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 Chegou pelo rabo Grande defenda do Muriel Chegou pelo rabo da bola Porque a bola já estava passando Como você falou E aí o senhor Já já Continuamos aí pra você Vangler Chegando Vangler Perna canota Limpou Mais um Bateu pro gol Se deu demais Vangler Tirou a defesa do Internacional A dois Chegando o time do Caxias O chute Agora desviando Camisa Vangler 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 O chute desviar O Caxias Vangler Passando lá pelo vinho Vangler Passou de novo Vangler Vangler Parou a jogada Forna esquerda Você é o espelho Que detente a imagem Que citou Não chore se o mundo Ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer O seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro Puro de ouvir Se você desistir Deus não vai desistir Deus está aqui Vai te levantar Se o mundo te fizer Cair Um bom primeiro tempo Aqui no centenário A situação do Leandro Damião Artilheiro do Galchão A inversão feita para o Fabrício A cobertura Do Vangler Levou a melhor do corpo E vai conduzindo a bola Errada Do Ney Ele toma a posse de bola O Caxias com o Vangler Botou para correr Passou pelo Fabrício Invadiu a grande era Só se pro Caxias Índio Mais uma vez O Zaneu como zagueiro Vangler de fora Experimentou Muriel O que se perde pelo ar É folha e pó O que não serve para usar Vagueia só E você não vive Conduz a bola A gente ao corpo Tem a base do futsal E no drible No corpo a corpo Porque é difícil Também de pará-lo No ao internacional Vangler Olha a casquinha Passou na bola Gol Repetição do lance Vangler no cruzamento Vanderlei na casquinha Agora quem não para Quem ainda não sentou Desde que a bola rolou Foi o técnico Mauro Oveli Que esbraveja E comemorou bastante Quando o Michel fez o gol Da vitória parcela do Caxias Vangler Escapou De quando Você revaz um dia Como o bandante 11 jogos do Beira Rio E 1 Canoas E forte jogada E lá vem o Vangler Escapou do Fabrício Ele é habilidoso Chamou para a perna esquerda Bateu para o gol Muriel Demais do Beira Rio Olha só Caiu Rafael Santiago Chegou a chance do Caxias Vangler Sute para o gol Muriel Consegui empatar o jogo Veja aí É, não está morto não Jogo Até o árbitro apitar O gol dobra com o Léo Campos Com liberdade Para fazer o ajustamento Vendo o passe Para o Vangler Atrás E fora da área Para colocar no ângulo Que golaço Gol Jogado aos cantos Encostado Eu prefiro insistir Que o Léo está aqui Para mudar o seu estado O seu é especial Ainda tem essa dívida E o Vangler 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 Você ainda não é o meu amor Você não é o meu amor Você não é o meu amor No coração de Deus Você precisa acreditar Que quem é o meu amor E quem nasceu Vai governar Dois gols até no cartilheiro E esse tempo vai passar Um gol Na sul-oeste Vangler Doze minutos de jogo do segundo tempo E se você disser pra mim Que já foi fácil Está quebrado E por enquanto está assim Jogado aos cantos Encostado Eu prefiro insistir Que o oleiro está aqui Para mudar o seu estado Você é especial Quem te deu a vida Destruiu a forma Não fez outro igual Você ainda não o perdeu Você ainda não o perdeu Você não é folha Você é alguém No coração de Deus Você ainda não o perdeu Você não é folha Você é alguém No coração de Deus Você ainda não o perdeu É alguém No coração de Deus Você ainda não o perdeu Eu prefiro a vida Eu prefiro a vida Você ainda não o perdeu Os sonhos de Deus São maiores que os meus Ele vai fazer O melhor por mim Quem crê nisso? Ele vai além Busca a primeira jogada de ataque no segundo tempo Aí o Wangler busca pela direita E tá marcada ali a falta em cima Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe apraça O Paraná empata a partida em Belém Para o Paraná Vai sendo um, Paraná um Wangler Aí o autor do segundo gol, Wangler Wangler Boa bola Um ficou no meio do caminho Ainda o Roger Gaúcho ajeitou Olha essa bola aí Um bom lance do Wangler Você vai ver de novo nesse ano aí E passou essa bola De novo Wangler Faz um toque na frente Domina Wangler Passou legal Cristiano Cristiano pode fazer a bola Cristiano pode fazer a bola Assistindo Olha o que faz de novo aí Eu amei bem forte Aleluia E vem chegando a oeste agora Cristiano E vem chegando a oeste agora Cristiano O que eu posso ver Ele faz o que eu não posso fazer Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe atras Sou pequeno e falho Mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Deus vai cumprir os seus planos em mim Ele vai fazer o que lhe atras Sou pequeno e falho Mas Ele é Deus Ele só faz o melhor pelos seus Levante as suas mãos e cante e acredito Acredito sim Acredito sim Acredito sim Que Deus vai fazer o que lhe atras